Tá começando mais um Resumão Celeste, o melhor resumo de notícias do dia a dia do Cruzeirão que você encontra por aí. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, se inscrever caso não seja inscrito e se quiser contribuir financeiramente com o projeto acessando o link da vaquinha na descrição. Nos últimos dias temos visto alguns jogadores voltando para o time sub-20 e o jogador dessa vez foi o atacante Caio Rosa. Após quase perdê-lo para outras equipes por não dar chances no time principal, o Cruzeiro havia dado garantia de que ele seria utilizado e com isso o jogador foi promovido novamente. Porém, após a saída de Anderson, ele caiu para o time sub-20 novamente. E mais um jogador foi colocado na lista de dispensas do Cruzeiro. O nome da vez, aliás, mais uma vez, foi o dos Argueira Arthur, que vinha até treinando com o time principal, mas acabou ficando fora dos planos da diretoria. Ele foi liberado para procurar um outro clube. Além disso, da lista de dispensa, o atacante Judivan deve acabar acertando a sua ida por empréstimo para o Botafogo de São Paulo. E finalmente, Anderson Moreira foi demitido do Cruzeiro. Após um empate contra o CRB, o clima ficou ainda mais insustentável e convenceu o Sérgio Rodrigues a demitir o treinador. Pelo Cruzeiro, foram 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mas engana-se quem pensa que Rogério Micali, técnico do time sub-20, receberia uma oportunidade. Pois até ele pensava nisso. Ele até ia receber, mas interinamente até um novo técnico ser anunciado. Mas foi apurado por diversos sites esportivos que foi prometido a Micali que ele receberia, de fato, uma chance de ser efetivado caso o treinador do time principal caísse. A promessa não foi cumprida e, por isso, ele pediu demissão, tendo disputado 0 jogos, conquistado 0 vitórias, 0 empates e sofrido 0 derrotas. Mas quem pensou que o Cruzeiro iria anunciar um nome unânime entre os torcedores tomou na jabiraca. A diretoria até tentou Rogério Senne, mas, como ele não é otário, recusou logo de cara. Então as opções ficaram entre Ney Franco, Alberto Valentim, Felipe Conceição, Roger Machado e Dorival Júnior. Mas, como os últimos três recebiam alto salário em seus últimos clubes, a diretoria optou entre Ney Franco e Valentim. E o nome escolhido, com 100% de aprovação dos conselheiros e da diretoria e 100% de reprovação da torcida, foi o de Ney Fraco. Ops, Franco. Ele chega em BH hoje para assinar até o fim de 2021. Pisou a favor de Ney o fato de que ele tirou o Goiás da lanterna da Série B no ano passado e garantiu uma classificação para a Série A. Além disso, em 2010, ele conquistou o título com o Curitiba. Você gostou da contratação? Você gostaria de um vídeo aqui no canal para falar sobre a carreira do Ney Franco, sobre os seus números e estilo de jogar? Comenta aí embaixo. E esse foi o resumão celeste de hoje. Se você gostou, deixa aquele like cabuloso aí embaixo. Se inscreva se não for inscrito e deixa o sininho para sempre que serve de novo você ser avisado. E se quiser contribuir financeiramente com o canal, é só acessar o link da vaquinha que está aí embaixo. Valeu, é nóis!